Hoje é dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Acessibilidade, educação, saúde e inclusão social são áreas que contam com ações do governo federal. E para começar a carreira ou retomar a vida profissional, nessa semana, pessoas com deficiência. E também quem recebia benefício do INSS, mas já tem condições de voltar ao trabalho, recebem um apoio a mais em busca de um emprego. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Não são apenas as rodas da cadeira do Silas que giram velozes. O jovem de 17 anos tem paralisia cerebral, mas vai atrás do sonho de conquistar o primeiro emprego. Hoje, fez a carteira de trabalho e teve a companhia da mãe para se cadastrar no banco de currículos de várias empresas. Um dos motivos para eu estar correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás de ter uma carreira profissional, ser bem estabelecido financeiramente, é por querer mostrar que é totalmente ao contrário do meu laudo, que diz que eu sou dependente para as atividades da vida diária a vida inteira. E não é isso que eu, com os meus próprios olhos, posso ver. E essa foi uma oportunidade única na vida dele, que eu acredito que vai surgir muitos efeitos mais tarde para ele, e é o sonho da vida dele que é o primeiro emprego. Esse evento em São Paulo deu início às atividades da Semana do Dia D, da inclusão profissional de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho. A data é comemorada na sexta-feira, 25 de setembro. A programação inclui entrevistas para oportunidades de emprego. De acordo com a Lei Federal 8.213, de 1991, empresas com mais de 100 empregados devem reservar de 2% a 5% das vagas para esse público. A expectativa é que ao longo do dia mais de mil trabalhadores passem por aqui. Só em São Paulo, mais de 40 empresas oferecem mais de 2 mil oportunidades de emprego. Ano passado, eram pouco mais de 200 vagas. Um aumento de 8 vezes no número de chances para quem quer começar ou retomar a vida profissional. É o caso da deficiente visual Marlene. Trabalhou 24 anos como auxiliar de radiologia. Se aposentou e agora quer recomeçar em outra área para complementar a renda. Eu quero fazer uma faculdade de administração e eu pretendo fazer um curso de inglês, uma coisa assim, né, que eu quero falar. Eu gosto muito de falar outras línguas, né, e é uma coisa que dá oportunidades mais para você se sobressair em qualquer profissão, né. Apesar de tantos interessados, apenas 25% das vagas que deveriam ser ocupadas por pessoas com deficiência ou reabilitados estão preenchidas por esse público. E aí, o preconceito ainda é a principal barreira. Nós estimamos, segundo os dados oficiais que dispomos nas bases de dados do Ministério, que há algo em torno de 1 milhão e 100 mil vagas previstas pela lei de cotas. O que eu considero hoje o principal entrave para o cumprimento da lei de cotas para a real inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é o preconceito. Esse preconceito que não consegue entender que ao lado de uma ou outra característica particular de uma deficiência que a pessoa possa ter, ela tem outras tantas capacidades é que faz com que ainda nós tenhamos essa obrigação legal apenas parcialmente cumprida. A programação termina no sábado em Florianópolis com a presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. E aí